A morte de um paciente psiquiátrico em Sobral, no Ceará, no ano de 1999, levou o Brasil à primeira condenação em um caso envolvendo direitos humanos em uma corte internacional. O veredito aconteceu em 2006, mas só agora o Estado brasileiro cumpriu a última etapa da sentença, o que levou ao arquivamento do processo. 24 anos depois, chega ao fim o processo movido por familiares de Damião Ximenes Lopes contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso foi arquivado após o Brasil cumprir a última etapa da sentença, proferida em 2006. Essa foi a primeira penalização internacional sofrida pelo Estado brasileiro por conta de violações de direitos humanos. O caso Ximenes Lopes foi histórico, não apenas por ser o primeiro caso do país na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas também porque permitiu o avanço e o aprofundamento de mudanças no sistema de atendimento psiquiátrico no Brasil. Damião Ximenes Lopes morreu em outubro de 1999, vítima de maus tratos, após ser internado em um centro de atendimento psiquiátrico em Sobral, no Ceará. A unidade prestava serviços de saúde mental ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O Estado brasileiro foi considerado culpado pela morte de Damião na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Damião Ximenes Lopes foi uma das vítimas fatais desse sistema cruel e desumanizador que, ouço dizer, senhoras e senhores, se reestabelece com bases renovadas diante das transformações sociais e econômicas pelas quais o mundo passa. O caso Damião Ximenes Lopes é emblemático ao tratar de um tema atualíssimo e que, ouço dizer, desafia praticamente todos os países do mundo. Como promover uma política de saúde mental que respeite plenamente o sistema internacional de proteção e promoção aos direitos humanos? Na sentença de 2006, estava prevista a indenização de familiares de Damião Ximenes Lopes por danos morais e materiais, o pagamento de custas e despesas judiciais, além da investigação e responsabilização dos culpados. O último ponto da sentença, que estava pendente de ser cumprido pelo Estado, era o que determinava ao país a abertura de programas de capacitação em saúde mental. Esse caso também serviu para impulsionar a reforma do sistema psiquiátrico no Brasil. Esperamos que a ação desencadeada por essa sentença interamericana não se encerre com o arquivamento do caso e que outros desdobramentos que extrapolem a sentença possam surgir. Que o curso Direitos Humanos e Saúde Mental, curso permanente Damião Ximenes, siga sendo aprimorado e se consolide como uma formação permanente, mantendo viva a memória de Damião Ximenes. Desde o caso Ximenes Lopes, o Brasil foi condenado em outros dez processos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não basta proferir uma sentença, mas sim é necessário que ela seja executada no âmbito interno através de mecanismos efetivos. E é por isso que eu considero necessário grifar a boa vontade demonstrada pelo Estado do Brasil quando concordou em que, durante o transcurso dessa semana, uma delegação da Corte Interamericana pudesse fazer no seu território a atividade de supervisão da implementação de medidas provisórias e de supervisão de cumprimento de sentenças.